No dia 14 de junho, a comunidade acadêmica do IFMG vai utilizar o sistema de votação online Helios para as eleições de reitor e de diretor de campus. Saiba agora como votar nas eleições de 2023. Entre no site eleições.ifmg.edu.br. Estudantes e professores devem utilizar o login e senha da plataforma Meu IFMG para acessar o sistema. Já os técnicos administrativos usam os dados de acesso do SUAP. No lado direito da tela, clique na eleição referente ao seu campus e em seguida vote na eleição escolhida. Na cabine virtual, clique em Iniciar. Primeiro, você vota para diretor e depois para reitor. Confira suas escolhas, clique em Próximo passo e depois em Depositar cédula na urna. Para finalizar, você clica em Confirmar. O sistema Helios garante privacidade e segurança aos eleitores, além de possibilitar o processo de auditoria. Restou ainda alguma dúvida? Então procure a comissão eleitoral do seu campus e participe!